A Defesa Civil Nacional ofereceu apoio aos municípios afetados pelas fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Além de monitorar 24 horas as ocorrências climáticas, o governo federal enviou técnicos para apoiar a defesa civil local. As unidades do Exército Brasileiro também já foram solicitadas para ajudar no atendimento às populações atingidas. Os kits de ajuda humanitária também já estão disponíveis e estão sendo enviados de acordo com as solicitações do governo do estado. Dados mais recentes da Defesa Civil apontam que as chuvas afetam quase 50 mil moradores. Cerca de 10 mil pessoas tiveram que deixar suas casas.